Está gravando já? Posso vir? Muito bom. Olá! Verdade! Tudo bem? Vocês não sabem do que a gente está rindo, mas eu também não posso falar. Estamos aqui no Jardim da Climação. Fazendo um piquenique ao ar livre. Estamos comendo. Aqui está a Olivia. Ali está a Bianca, esperando pacientemente pelo sorvete dela. Ela não pediu nenhuma vez, depois que eu falei que ia comprar o sorvete. É o TV Verdade. Enquanto a gente está conversando, tem um carrossel. E é um parcã muito bonitão. E é isso. Tomando um vinhozinho. Um cadorão. Aqui tem umas sobras. E é isso. A vida é isso. Fazer com a família em um parque. em Paris. Au revoi. Se aconteceria, isso é Réa e TV Verdade. Au revoi. A tutelar. A bientô.